A pandemia de coronavírus tem gerado preocupação quanto à higiene, principalmente para a população que precisa sair de casa. Alguns produtos de limpeza são grandes aliados neste enfrentamento. As mãos são o centro de atenção para quem está empenhado na prevenção contra o novo coronavírus. O cuidado virou regra e se estende ao ambiente que frequentamos no dia a dia. Afinal, esses locais podem servir para abrigar o perigo. Por exemplo, nessa área aqui de superfície da mesa. A gente sabe que se eu não fizer a higienização, ele dura mais ou menos nove dias. Se eu fizer a higienização, por exemplo, com álcool 70%, isso aqui eu posso imediatamente eliminar o vírus. O álcool 70% pode ser aplicado em objetos de uso contínuo e locais de maior contato, como maçanetas de portas. O mercado também disponibiliza outras opções de imunização para equipamentos. A gente tem os famosos pronto-uso, produto de venda de hospitalares. Produtos mais comuns à população também podem ser usados para higienizar. No entanto, é preciso tomar cuidado. Esse vídeo mostra a preparação de álcool gel caseiro, procedimento não recomendado por profissionais da saúde. O problema é que, às vezes, a gente não tem o princípio ativo adequado, uma quantidade adequada, um princípio ativo de qualidade, porque eu não sei se realmente aquilo vai agir. O produto comercializado atuou como proteção após a lavagem das mãos ou de forma isolada, desde que elas estejam limpas. O álcool gel tem uma função específica nesse processo. Elimina micro-organismos e bactérias que a gente adquire no toque de algum produto, por exemplo, no dia a dia. Por isso, é importante auxílio nessa força-tarefa contra o vírus. Só tem um detalhe que tem dificultado a utilização ultimamente, e que depois do alerta dos últimos dias, o espaço do produto nas prateleiras tem ficado cada vez mais vazio. Aqui, o item já se esgotou. Sem exagero, para você deve ter vendido mais de mil unidades e não consigo suprir a necessidade da população. As máscaras ainda estão à venda, mas de forma limitada. Só cinco unidades por cliente. Nesse caso, a consciência da população também ajuda. O alerta do profissional é que cada pessoa adquira apenas o necessário. A gente tenta vender no máximo um ou dois por CPF, mas a gente não consegue fornecer. Dona Neide está se empenhando. A senhora que pertence ao grupo de risco ensina que não há motivo para pânico. Basta todo mundo se cuidar. Tem que se acalmar e se prevenir, né? Que no momento é o que a gente tem que fazer, né? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL